É muito fácil para mim, Sérgio. Sabe o que eu posso fazer? Eu pego o Adriano, pô, tá bem, tem condição, pega e coloca ele para jogar. Eu transfiro toda a responsabilidade para o atleta, o atleta assume para ele, vai e consegue ter 10, 15 minutos de desempenho, depois decai, aí o pessoal todo vai falar e vai cobrar dele. Não, mas eu tenho que ver isso, eu tenho que avaliar isso. Então, é um momento de todo mundo unir forças. Ele está deixando a vaidade dele de lado e está ajudando, pô, professor, eu posso ajudar sim? Eu falei, ó, tu vai ter condição de ajudar em 15 minutos se eu tivesse a necessidade. Tomara que não tenha. Eu falei isso para ele.